Márcio e Gaguinho Aqui direto Bola 15 Da praia, Márcio e Gaguinho Márcio e Gaguinho Márcio saiu Gaguinho jogou Gaguinho O Márcio Márcio Pegue e Gaguinho Pega Venga Márcio Da praia 8 Já estamos finalizando a segunda fase. Só falta o jogo do Marinaldo Gassi Sporting. Na mesa, Marinaldo Gassi Sporting. A mesa, Marinaldo Gassi Sporting. A mesa, Marinaldo Gassi Sporting. Marinaldo Gassi Sporting. Marinaldo Gassi Sporting. Maradinho. 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 Aqui 3 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 O que é que é que é o Jogar? O Jogar é o Jogar, né? É a Mega, pô! Quase, tá bem boa agora! Poco no cinema! Vamos lá, Marinho, aqui! Aqui é o Rapó Arca! Quem fez o jogo é bom! A gente tocou aqui! Quase, saiu a primeira! Quase, saiu a primeira! É o Jogar! É o Jogo! É o Jogo! E é porque é o Jogar! É o Jogar! Tá vendo aí, como é que é a sorte? O Jogar é o Jogar! É o Jogar! O Jogar também é, mano! O Jogar também é, mano! É o Jogar! É o Jogar! O Jogar é o Jogar, hein? Márcio Engarraguinho! Aqui de Vaparaíso! Bora aqui de Vaparaíso! Márcio Engarraguinho! Márcio Engarraguinho! É o Jogar também! Tem que jogar bem das coisas! É o Jogar! É o Jogar! É o Jogar! Vai devagar, mano! Ficou com raiva agora, hein mano? Com raiva, hein? Sem raiva! Tem que jogar, sac medeほra aí Ficou com raiva! Com raiva! P으로ira! Em car moi de Vaparaíso! Cal? Cal e duh! o a o o o o o o o Aqui eu vou muito praia, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Aqui no jogo 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 Aqui no jogo